E aí pessoal, tranquilo? Eu me chamo Alcir e sou conhecido como o véio da van, porque eu sou véio e tenho uma van. Aqui tem mais um vídeo pra vocês da saga dos vídeos do véio da van. Muito, que é um avião com muita capacidade, inclusive de planagem, quando os motores não funcionam, dizem que é um avião de extrema segurança. Mas aquele acidente que aconteceu no interior de São Paulo, que foi em Piracicaba, onde morreu um dos caras mais ricos do Brasil, também era um King Air. Esse avião caiu, ele se desmontou, não sei como é que o cara parou o avião ali. É o que eu repito, ele tem uma capacidade de planagem enorme esse avião aí. Por isso que é um avião seguro, mesmo com o motor sem funcionar, ele consegue ter uma planagem e dependendo do terreno, ele pousa com facilidade. Acho que era isso que o piloto tentou. Tem imagens da cantora Marília Mendonça embarcando no avião. Cadê as imagens todas que tem aí? A gente vai botando no ar. Olha lá, fim de semana de shows em Minas Gerais. A cantora aqui é um fenômeno, é o avião mesmo, é o mesmo avião. Dá para perceber, ela fazendo uma refeição rápida, que é o que fazem os artistas, quase não tem tempo. Voltando agora... A pinha, assim, na perpendicular da pista, sabe? O eixo da pista faz esse ângulo de 90 graus, digamos assim, com essa torre de alta tensão que tem ali. E por ele ter prolongado essa final, ele não girou base antes, que é como o procedimento que a gente normalmente faz aqui, né? Por não conhecer a cidade, tudo. Talvez ele chegou com um pouco de velocidade, aí ele tem que drenar essa velocidade para baixar o trem de pouso, para configurar o avião para pouso. Daí, talvez ele prolongou por conta disso. E depois, quando ele girou o básico, ele alinhou com a pista. Eu não sei, às vezes ele foi ver alguma coisa ali dentro. Eu não sei por que ele estava tão baixo também, sabe? Mas é igual eu falei, de novo, se tivesse essas bolas de sanilização ali, eu acredito que não tinha acontecido isso não, viu, da pena? Que distância tem o Luiz Henrique, que é piloto aí, está acostumado a pousar nesse aeroporto? Que distância tem essa fiação de alta tensão, essa torre do local que o avião caiu? O da pena, eu acredito que 10 quilômetros, mais ou menos, ou menos. Não, dá menos de 10. Linha reta, assim, você pode pôr aí uns 6 quilômetros, mais ou menos, assim. Acho que não chega a 10, não, da pena. Você acredita que ele possa ter batido no fio de alta tensão, tentado controlar a aeronave, caído aí a 3 quilômetros da aproximação da pista, é isso? Eu acho que ele não teve controle depois da pena. Caiu direto? Foi, eu vi um pessoal falando aqui, sabe? Eu vi as pessoas falando que ficou o hélice para trás, vi gente falando que ficou o motor para trás. Eu falei com um cara da CENIG, que é a companhia de energia elétrica aqui, e ele confirmou para mim, falou, realmente, o avião bateu ali no fio. Tem uma cidade aqui perto que chama Ipanema, esse fio de alta tensão leva energia para lá. Ele falou, Ipanema está sem energia elétrica, o avião realmente bateu lá. E, assim, pelo que eu vi da fuselagem lá, o profundor, né, a superfície de comando ali, de controle do avião, estavam todas lá. Mas, realmente, não tinha nenhum dos dois motores no avião, não tinha hélice ali na fuselagem, se você ver as fotos aí, você vai ver que não tinha. Então, provavelmente, ele perdeu ali, sabe? Um amigo meu falou que escutou ele dando motor justamente nesse momento. Parece que assim que ele bateu, ele se assustou e tentou dar motor e... Eu não sei, talvez, né, o motor estava, já tinha sido trincado, alguma coisa assim, no que ele acelerou, acabou de arrancar a hélice, eu não sei o que pode ter acontecido, só imaginando só, né? Como piloto, como piloto, você conhece, esse é um avião seguro, né? O King Air, sim, o King Air é um avião seguro, um avião conceituado. Uma das coisas que a Beatcraft, que é a fabricante dele, que a gente conhece, é a fuselagem dele. Uma prova está isso aí. Um avião sofreu uma queda dessa num terreno desse cheio de pedra e, mesmo assim, a fuselagem do avião, você vê que permaneceu ali praticamente intacta, sabe? Uma outra coisa que eu vi também da cena, foi um pouco aqui da demora, viu, do corpo de bombeiro aqui, cara, porque as primeiras fotos que a gente começou a ver, até o momento que o corpo de bombeiro chegou lá, cara, deve ter passado mais de horas. Não tem ninguém falando lá dentro, não? Não tem não, hein? Tem ninguém lá e abre a porta, não tem nem deixou. Quem não deixou? Ela tem como abrir, não, não tem nem... Mas focar ela lá. Na Serra de Caratinga, em Minas Gerais, a bordo, a cantora Marília Mendonça e mais quatro pessoas. Entre eles, estava um tio, que também é assessor de Marília, a Ariciere Silveira Dias Filho e também o produtor dela, Henrique Ribeiro. Além do piloto e do copiloto, os cinco morreram nesse acidente. Agora há pouco, portanto, foram resgatados os dois últimos corpos que ainda estavam presos nas ferragens. Outras informações você tem a qualquer momento, a cobertura completa, logo mais. Às oito e meia da noite, horário de Brasília, nos ormaios.